O goleiro Jean, que foi preso nos Estados Unidos por agredir a mulher, foi liberado hoje sem o pagamento da fiança. A jornalista Patrícia Maldonado, que está nos Estados Unidos, acompanhou a audiência. A audiência do goleiro Jean durou cerca de cinco minutos e foi realizada aqui mesmo, no Departamento de Correções de Orange County, onde ele está detido desde a manhã de ontem, acusado de agredir a esposa Milena Benfica. Como não fala muito bem o inglês, Jean solicitou um intérprete e o intérprete traduziu toda a audiência para ele em espanhol. Ele estava acompanhado ainda de um advogado americano. Depois de fazer algumas poucas perguntas para Jean, a juíza decidiu então por liberar o jogador sem o pagamento de fiança, uma vez que existem diversas versões para a mesma história e contou também a favor de Jean o fato de que Milena não compareceu à audiência. Além disso, a juíza chegou à conclusão de que Jean não representa um risco para a sociedade e que assim que fosse liberado, voltaria imediatamente ao Brasil. A única condição que a juíza determinou foi o fato de que ele não pode chegar perto da mulher e só pode se aproximar das crianças tendo outro adulto presente. Jean deve ser liberado aqui do Departamento de Correções de Orange County e aí deve definir então a sua volta ao Brasil. E a jornalista Patrícia Maldonado conversou com Milena Benfica. Ela esteve no local onde a audiência com Jean aconteceu logo após a sentença de óculos escuros e com marcas da agressão no rosto. Ela não quis gravar entrevista, mas disse que apesar de não estar arrependida de nada, foi até lá acompanhada de amigos para saber como estava o pai das suas filhas. Milena se emocionou ao ter notícias do marido, mas confirmou para a jornalista Patrícia Maldonado que vai entrar com uma ação contra ele aqui no Brasil para garantir a segurança dela e das filhas.